A noite vai ser boa As pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam Pra uma festa genial Na madrugada a vitrola Rolando um blues Tocando pipiquinho sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando na luz A energia que emana De todo o prazer Prazer estar contigo Linde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu? Vem ficar comigo Até depois que a festa acabar Na madrugada a vitrola Rolando um blues Tocando pipiquinho sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando na luz A energia que emana A energia que emana Todo o prazer Na madrugada a vitrola Rolando um blues Tocando pipiquinho sem parar Tocando pipiquinho sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana A energia que emana Todo o prazer A energia que emana A energia que emana A energia que emana Tchau.